Ae, rave das favelas, brabo de verdade, hein DGDN, rei do beat, teu gozezão Ae, rave das favelas, brabo de verdade,哪so gol? Marecendo com fosa, novinha safada, hoje vocês dai perigo Hoje a tropa toda vai acabar contigo Vai na ponta do maçarique, ela vem na ponta do maçarique, ela vai na ponta do maçarico Sassari quando eles ainda subindo, ela vai pra ponta do passarinho Fogou no parquinho, manda ela virou puteiro Fogou no parquinho, manda ela virou puteiro Fogou no parquinho, manda ela virou puteiro Pai tá gostosa demais quando joga a bunda pra trás Fica e não para, senta na pica do pai Tá gostosa demais quando joga a bunda pra trás Fica e não para, senta na pica do pai Tá gostosa demais quando joga a bunda pra trás Fica e não para, senta na pica do pai Tá gostosa demais, quando joga a bunda pra trás Fica e não para, senta na pica do pai DJ DL no beat, aceita, toma, me perra, me recha Mas DJ DL, a presença dos folks, caralho Mais uma tapa, é o DJ DL Forra E aí